Quanto apartamento a gente já mostrou pra você, né? Vários planos de pagamento, localizações maravilhosas, mas eu vou te mostrar um que eu quero que você preste atenção, porque eu vou te dizer com toda honestidade, as vantagens, tá? A gente vai ser claro o objetivo, né, Márcio? O Márcio é um engenheiro da obra aqui da Solução Via. A Solução Via é um projeto, são seis edifícios, já tem 50 apartamentos prontos, você não tá comprando aquela plantinha bonitinha, como é que vai ser daqui a três anos? Não, já tem 50 apartamentos de dois dormitórios prontinhos pra você, é só assinar seu contrato e mudar pra cá. E aí são várias fases de acabamento, né? Conforme vai acabando, eles vão entregando pra você, mas já tem 50 que um com certeza pode ser seu. São apartamentos de dois e três dormitórios classe A. Por quê? Porque eles têm azulejo até o teto, e tem sacada na sala e nos quartos, a infraestrutura é um condomínio todo arborizado, é uma delícia, você que tem criança, você vai ter piscinas, playground, quadra poliesportiva, guarita, né, a segurança 24 horas por dia, né? Tudo o que você precisa pra morar muito bem. E outra, uma coisa que só aqui tem dois banheiros, você tem um banheiro normal do apartamento e um banheiro de empregada, e acabam sendo dois, né, que é uma coisa que pouco, não existe. É de área de lazer também, né? É, não. Piscinas, playground, né? Perfeito. Como você vai pagar? O preço não é maravilhoso, você não vai pagar muito abaixo do que os outros. É o preço de mercado normal, porque afinal de contas é um apartamento, né, não é uma blusa. Mas são 100 parcelas iguais, 100 intermediários, 100 comprovação de renda, e um apartamento de dois dormitórios paga 100 parcelas de 39.700 cruzeiros reais, corrigido pelo IGPM, tá? Tem garagem coberta a 200 metros da margem do dia, até pertinho da ponte do Piqueri. De domingo a domingo, eles vão te atender das 8 às 21 horas, e esse preço especial vai ficar até sábado. Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1652, perto da ponte do Piqueri, o telefone é 8330233. Eu tenho certeza que a hora que você vier, você vai se apaixonar. É um apartamento nota 10, solução via, você vai morar aqui, viu?